Quer fazer um tour totalmente grátis por um dos maiores países da Europa? Bora! E aí Música Vamos chegar aqui na Turquia Mas eu acho que eu vou perder meu voo, falta meia hora Tomara que não, deixa eu pegar outra que está mais vazia Música Fala galera, beleza? Eu estava indo para a Jordânia e aí perdi o voo, acontece né? O voo saiu atrasado, aí eu chego aqui e perdi Aí quando eu fui remarcar o voo é só para 8 horas da noite Agora são 6 horas da manhã, então eu vou passar o dia inteiro aqui E aí eu descobri aqui, que eles tem um tour pela cidade simplesmente de graça E aí eu vou fazer esse tour aí e mostrar para vocês Eu já estou com o papelzinho aqui do tour Deixa eu ver aqui e mostrar também E aí eu vou filmar esse tour aí para vocês, tá bom? Acompanha aí que vai ser bem legal o tour aqui na Turquia Tamo junto! E aí estamos saindo para o tour aqui na Turquia Muita gente Acompanhando do mundo inteiro Chamo o nome de cada um E aí a gente acompanha essa bandeirinha aí na frente Bora lá! E esse aqui é o nosso ônibus que a gente vai fazer o tour aqui Vou deixar as malas aqui para a gente poder Subir Vamos precisar da Turquia Se a gente pega uma janelinha, né? Acho que eu achei meu lugar aqui Opa! Ah, eu achei meu lugar aqui Obrigado. Obrigado. E esse café que a gente acabou de tomar aqui, finalizamos tudo, é tudo um oferecimento Isso aqui, da Turch Airlines, não precisa pagar nada, é de graça. Parabéns Turch, está ganhando meu coração. E ali o cara fazendo suco de romã, a romã aqui na frente, custa 10 dinheiro da Turquia, eu tomei lá no Egito, não é muito bom não, mas é bem saudável. Bem diferente. E aqui foi onde nós tomamos café, chama Temara, aqui de São Parado na rua, aqui no centro de Istambul, bem simpático o bairro. Aqui estão os nossos amigos que vêm com a gente. Aqui é a rua, bem legal. E aqui começamos o tour pelas ruas de Istambul, aqui é uma parte bem tradicional, e a gente vai conhecer um pouco aqui agora, depois do café. Vamos lá. Só passa. Vamos lá. 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 Aqui tá falando que quando ela estiver pronta, ela cabe 125 mil pessoas, ela é bem grande mesmo, mas é bem, bastante gente, show de bola. Aqui é um procedimento básico, né, até por parte de respeito, as mulheres tem que cobrir a cabeça pra poder adentrar a mesquita. A galera já cobriu toda a cabeça aqui, as meninas. E aqui adentramos a mesquita, ela tá em reforma, né, dá pra ver, mas é muito bonito. E aqui pra ser essa mesquita, ó, tênis na mão, não pode entrar calçado. Até por questão de respeito, esse tipo de coisa. É muito bonito aqui. É bem legal. Todos os passeios aqui são pagos, tem o valor ali, ó. Mas como a gente veio com a Turkish, é de graça. Não paga nada. Turks, te amo! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Wow, muito bonito. Aqui eu estou subindo a mesquita, uma bela caminhadinha, puxar de pedra, um pouquinho na parte de cima da mesquita, aqui o bazar que tem na Turquia, que o pessoal falou que é bem famoso, esqueceu aqui está Arrasta Bazar, algo nesse sentido, é bem extenso, olha o grego vai vendendo aqui na Turquia, muitas pessoas falam que é turco, sei lá. Tivemos o café da manhã e agora o almoço pago pela Turquia Airlines, então valeu Turquia muito bom. Obrigado. 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 Aqui pessoal, dá para ver claramente, ali na ponte, que é o estreito de Bósforo, é onde fica do lado direito a Ásia e do lado esquerdo a Europa, onde divide a Turquia, que é um país que fica nos dois continentes. Muito legal. Fala galera, finalizei o passeio lá por Istambul, com a Turquia Airlines. Olha, só tenho a agradecer porque a empresa fez tudo de graça, pagou café, pagou almoço, pagou transporte. Juro para você, eu nunca tinha visto uma iniciativa dessa por uma empresa aérea, né? E também valorizando a cultura, né? Já gostava da Turquia, passei a adorar, parabéns. E quem estiver aqui pela Turquia, é importante dizer, esse passeio que eu fiz é o mais longo, mas eles tem passeios mais curtos também. Se você vai ficar aqui no aeroporto, por exemplo, só três horas, eles tem passeio de uma hora só. Legal, né? Então, fica mais essa dica aí. Segue o canal, curta, compartilha, avisa a galera aí e tamo junto mais uma vez. Beleza? Tô indo pra próxima e segue no canal aí.